Filipe Filipe Lá Filipe 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 A gente vai ficar em cima, em cima. Aí não sabe, não sei se você nascer, não sabe chegar aqui, porque eles vão voltar a falar ali. Esse cara é o último, tá ruim? Os dois, acho que nós dois passamos a oitinho. Tá. Tá. A gente está lá, e a gente está lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.